O plantão de urgência e emergência 24 horas começa a funcionar no posto Risoleta Neves neste final de semana. O prédio foi reformado e novos equipamentos foram instalados para atendimentos com rapidez, qualidade e eficiência. A inauguração do pronto atendimento está prevista para este sábado na parte da manhã e será gerenciada pelo município com atendimento 24 horas. Comunicar a toda a população que a partir de amanhã às 7 da manhã estaremos já iniciando nosso atendimento no nosso pronto socorro municipal que será realizado aqui no antigo Risoleta. Esse atendimento vai ser voltado para toda a população. A equipe de funcionários já está definida e contará também com o plantonista nos finais de semana e nos feriados. Teremos o médico clínico geral e a equipe de enfermagem todas preparadas para realizar esse tipo de atendimento. Quantos profissionais estarão atendendo aqui? Ao todo será. De segunda a sexta nós teremos dois médicos clínico geral e a equipe de enfermagem, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, o recepcionista, a pessoa da higiene e o segurança. E a farmacêutica também. Gabriela explica como fica a partir desta mudança a situação do pronto atendimento no Risoleta e o Hospital São Vicente de Paulo. O fluxo de atendimento dos pacientes seria isso. Hoje o município pronto atendimento será a porta de entrada de todos vocês ouvintes. Ou seja, todo aquele paciente que precisar procurar um atendimento de imediato durante a noite, de madrugada, vocês estarão procurando aqui o pronto-socorro municipal no Risoleta. E o hospital ficará apenas com as internações que serão encaminhadas daqui do pronto-socorro para o hospital. Certo? Então, gente, conto com a colaboração de vocês. Eu sei que é um período de transição onde vai se tumultuar um pouco porque muito se fala disso, mas não vai mudar nada. Todo o atendimento que vocês tinham na parte de baixo, pronto-socorro do hospital, apenas transferiu o local. Vai ser realizado com todo o apoio, com toda a segurança, aqui no posto de saúde Risoleta. Qual o horário de funcionamento, população? 24 horas de segunda a sexta, sábados e domingos e feriados. Segundo a diretora de saúde Gabriela Pereira, a saúde no município é prioridade e a administração não mede esforços para manter um bom atendimento ao camelitano que necessita. A prefeitura hoje, o departamento de saúde, nada mais quer do que assumir a nossa responsabilidade. Que a responsabilidade do município de baixa, média e alta complexidade é nossa. Nós temos que oferecer esse atendimento 24 horas para a população. E pensando também na comodidade, porque aqui os atendimentos serão realizados por mais profissionais médicos e exclusivo para essa área. O profissional médico e de enfermagem, ele não precisará se deslocar para outros setores. Então, os atendimentos serão mais rápidos e mais ágios com isso também. O posto Risoleta Neves fica na rua Pedro Faria, no Jardim Continental. As internações continuarão sendo no Hospital São Vicente de Paulo.